Você sabe onde comprar um móvel planejado, lindo, de extrema qualidade, ainda com preço super atrativo? É claro que é na Stock Mobile Finger aqui da Praça Rui Barbosa. Você sabe por quê? Eu vou te contar. Eles desenvolveram uma linha exclusiva, pensando em você. Móveis maravilhosos, 100% MDF, que além de toda qualidade, todo design, eles conseguem aliar tudo isso a preço, né Pedro? Com certeza, preço, qualidade. Eu tenho certeza que você achou que você procurava. É, qualidade, preço e o melhor. A melhor condição de pagamento. Ou seja, nesse mês de março, nós vamos fazer o seguinte. Sobre o preço de tabela, a gente vai te fazer em 40 vezes pra você pagar. Com o primeiro pagamento somente pra daqui a 5 meses. Ou seja, agosto. Agosto. E tem mais. Vamos conceder um desconto extra de 10% em toda a linha. Você imaginou você comprar papel de parede, piso laminado, móveis planejados, mármores e granitos, vidros, espelhos, com 40 vezes pra pagar e 10% de desconto extra. Mas é exclusivo pra loja de estoque móvel e da Praça Rua Barbosa 571, fone 30276600. Te esperando pra fazer um grande negócio agora em março. Você vai adorar estoque móvel e finger.